Olá, tribo! Olá, eu sou Sane Calapalo, no vídeo de hoje eu vou responder esta pergunta aqui. O que é bugre? Pois bem, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos e rumo... Tá chegando logo, 500 mil inscritos, mas meu objetivo é mesmo, é um milhão de inscritos. Então, me dê essa voz aí, dá um like, se inscreva, compartilha com seus amigos aí. Falou! O que é bugre? Bugre, bugre, bugre. No sentido do dicionário, a explicação para a palavra bugre seria indivíduo rude, hostil. Violento, no sentido da explicação do dicionário, seria isto. Mas, no conhecimento do âmbito indígena, seria bugre, seria um grupo de indígenas que era escraviçado, na época do Brasil colônia, que os colonizadores se escraviçavam e juntavam esse grupo de índios em uma sensala só. Aí, esses indígenas, fica claro que eles eram violentos e claro que eles lutavam para sair dali. Quem não quer ficar preso, né? Num lugar onde você está sendo obrigado a trabalhar, a fazer coisas para outras pessoas. Aí, sabe qual era o nome desses indígenas? Esse conhecimento eu peguei, conversando com outros parentes, outros indígenas. Então, o bugre seria um conjunto de escrafos indígenas numa sensala. Então, quando você chama alguém de bugre, quer dizer, algum índio de bugre, Ei, bugre, está tudo certo aí? Você fala, pô, você está pecando nisso daí, você sabe disso. Olha só, cara, vamos supor que eu chame o negro. Oi, e aí, escravo, está tudo certo? Bugre seria isto, ou seja, não entender indígena. Indígena brasileiro seria um conjunto de escravos. Se eu te disser isso, e aí, cambada, sensala, perra, sabe? Isso soa grosseiro. A verdade é essa, soa grosseiro. Acredito que você não ia gostar de ser chamado de alguma coisa que você sofreu, sabe? Se você sofreu por alguma coisa, como índio sofreu no Brasil colonial, Alguns indígenas foram pegos, botaram na sensala para trabalhar para os senhores de escrafo. Então, o nome popular que os donos se referiam a esses indígenas era bugre, porque é um ser violento, um ser rude. Claro, como é que eles poderiam reagir em torno disso tudo? Eles não poderiam se entregar de mal beixada. Não é à toa, não é à toa que eles, os colonizadores não conseguiram escraviçar índio por muito tempo. Não conseguiram escraviçar índio por muito tempo, não. Por isso que foram substituídos pelos negros. Porque o índio já conhecia muito bem o seu território, aqui o território brasileiro. O que eles fizeram? Na primeira oportunidade, fazaram, picaram o pé. Eu conheço, estou na minha terra, o colonizador chega aqui, ainda me chama de bugre, eu vou ficar aqui servindo de escravo, sabe? Fazendo literalmente, servidão, servindo aos seus donos. O que ele fez? Meteu o pé, um índio. Porque ele já conhecia do ambiente, já conhecia aqui. Então, o que seria a explicação melhor para o que é bugre? No sentido literal, seria um indivíduo rude, um indivíduo violento. Mas no sentido cultural, histórico brasileiro, seria um ex-escrafo, um escrafo indígena. Seria bugre. Então, quando você se refere a um índio, sem saber desse contexto cultural, histórico, quando você se rever a um índio como bugre, um índio que conhece a sua história, ele faz se ofender. Cuidado para não levar um soco. Ele pode se ofender. Então, não chame índio, assim, de bugre. É muito ofensivo. Acredito que você não está bem, não ia gostar de ser chamado de qualquer outra coisa que você sofreu. Entendeu? Sei lá. É a mesma coisa de você chamar... O melhor exemplo disso é o negro. Ou esse escravo. E aí? É pesado, gente. Então, fomos esquecer essas partes ruins da nossa história. E vai ser uma parceria legal aqui no Brasil, tá bom? De uma forma respeitosa. Então, não chame índio, assim, de bugre. Chame pelo nome. Ele tem nome. Agradeço se você me chamar pelo meu nome, tá bom? Eu mesmo agradeço. É isso. Se você gostou deste vídeo aqui, se inscreva agora no canal. Ative as notificações. Eu vou pedir isso mais uma vez, tá bom? Se gostou, dá um like. Se você não gostou, tá bem? Tanto faz. Tchau.